Vamos gravar um vídeo de Pokémon Stadia. Tomara que vocês gostem do vídeo, dá aquele like bacanudo, se inscreva no canal, tomara que vocês gostem da série. Vai estar também preta? Gente, dá um segundo que eu vou lá falar do que eu faço. Eu vou fazer tempo, mano. Vamos continuar, tá? Vamos tentar jogar bem esse jogo de Pokémon, não sei se entender como é. É tipo o Pixelmon, entendeu? Só que você não captura Pokémon, só batalha, entendeu? Em vez de pegar Pokémon, tem que fazer essas coisas. É só batalha, é quase igual o Pixelmon, entendeu? É muito legal. Escolhei meus Pokémon. Charmander. Bovassauro. E... E a homenagem aos inscritos desse canal, que são ótimos, né? Eu vou colocar o Kachu, tá? Cubone. Cubone. Dá bem que eu tenho um bovassau restante aqui, né? Eu tenho esse Cubone aqui. Não. O bovassau é forte que eu acho que cumpra o Cubone. Eu quero só ficar pedra. Obrigado. O chão... 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 Vou fazer o meu bot de retorno Ele mesmo já atacou Vou dar Carvalho Agora vamos Togou um buraco O ataque falhou Dá um ataque falhado Depois ele já chega por baixo Esse ataque do Carvalho Toma Deixa Depois o ataque pega É bem maneirito Vou dar um Um caixão mais nele Aqui ó Vou feitar O que é que é forte Festa O que é próprio Festa É bem maneirito Festa Fica! Fica! Como é essa, camarada? Xebratatuno Vem o Pokémon dele, camarada! Gente, a gente tá detonando o Pokémon pro cara Volte o Odesh Dá a tecla Será que o Charmander é bom pro Odesh? Será que o Charmander é bom pro Odesh? Dá pra tecla Dá pra tecla Dá pra tecla forte Uhum Corbem 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 Só tricol Cheio de caminhão Eu sei que ela tá que parasita Por que eu vou botar aqui, capô? Eu colo um efeito confortor Eu vou botar um pedaço Eu vou botar um pedaço Eu vou botar um pedaço Eu acho não muito bom Eu vou botar um pedaço Uma coisa que não pode fazer Mas você não dá dano Aqui. Chucar. Chucu. Aqui aqui aqui. Aqui aqui. O que é que é que é que é isso? o o o o o o , já era, foi uma 거ca , com ele, está calhando! Caralho!!! sem poder a guardem o segundo porque lá chamou meu pai tomara que vocês tenham gostado do vídeo de like, se inscreva no canal espera um pouquinho que eu vou falar lá pro pai oi 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 oi